Isto vai sair daqui uma collab fantástica. Ainda não, ainda não. Tenho aqui na lista. Estou-te a mandar este áudio, mas não é para usares depois numa música tua no início, como os rappers todos fazem. Vão buscar áudios ou whatsapp que nem sequer são verdadeiros. Só para parecer que têm boiagajas atrás deles. Não fazas isso, por favor. Mas tens de vir cá a casa buscar as caixas. E não te esqueças que temos tratado a Vodafone para cancelar aquilo. Ainda por cima o apoio ao cliente é uma merda, mas já... Vá, fica bem. Grande Mafalda, pá. Tudo tem um fim inevitável. 16 anos de uma relação estável. Todo dia para a noite, tudo acabado. Quase mais 40 e devo marcar. Terminar um namoro é todo um processo complexo. Pagar as fotos e vídeos de sexo. Limbar as redes sociais. Grupos do whatsapp que ficam a mais. Só ficar solteiro com esta idade é fudido. Amigos, casados e alguns já com filhos. Não há companhia para beber nos finos. Ninguém é a linha, tem tudo imbecis. Tamba nas lindas. Preocupado, o meu puto estás fixo. O que é que se passou? É triste, acabou. A vida é mesmo assim, meu bro. Tanto tempo e a única ligação que ainda restou. É a password da Netflix e HBO. Que fez tudo no streaming. Relação estável ficou no passado. Agora está solteiro de volta ao mercado. Com aquela cara... E a irmã é incrível. Foda-se. Se mirava nada sem dar cabaça sozinho. Mas que já nem sei de estar sem ninguém. Engato digital nem será nisto bem. Conhecer alguém. Cominaram nítas. No Instagram. E sacaram o Tinder. Escreve fotografias para o perfil. Uma frase engraçada para o navio. Tinha graça se tivesse lá o Geek, meu. Agora sou meio conhecido. Ah, pois é. Eu que fui player no meu tempo era outro game. E elas agora só dão medos pela fame. Frases de abertura são sempre todas lame. Quando é uma piada all the same. Conversa sobre mim. Parece uma entrevista. Só perguntas do tipo... Como é que virás-te humorista? É muito provéco. Mas tudo tem limite. Parecem jornalistas da Mega ou da Ni. Vou num date. Meio hora atrasada. Não é pontual. Não avisa nem nada. Nem uma desculpa como se fosse normal. Ainda por cima vim até ao Seixal. Só fala mal. Tu és namorado. É antipática para o empregado. Chama-se Joana. Está armada em Tatiana. Mas o pior disse é que ela é vegana. Tirana. Placa-no da sermão. Cowspiracy. Bué, pressão. Como é que és capaz? Só queria apreciar o leitão em paz. Relação estável ficou no passado. Está nice isto. Agora está solteiro de volta ao mercado. É uma fala até agora ao espetáculo dela. Com aquela cara armada em esquisitinho. Não me admirava nada se ainda acabasse sozinho. Instala o Bumble. Pesca de rastro. Até fica o Bumble. Com o dedo castro. Menos jarrapecas. Mais clássico profile. Querem ter iniciativa. Pesca de rastro é muito bom. Cabelo azul. Percinho de sete rasal. Deve fazer terapia para a saúde mental. De um stick-to-de-quim brazo. Já dizia o meu avô. Maluca dos cornos. Foi que se confirmou. É muita pressão. Muitas notificações. Muitas mensagens. Requer muita atenção. Nem sou gajo disso. Vou tentar coast. Peço desculpa. Pelo desgosto. Mas ela pergunta. O que é que eu lhe fazia? Investe-te no sexting. E leva a fisquia. Alinho. Como é que estás vestida? Ela envia foto com bomba atrevida. Nah. Mano do nada a sério. Yeah. Tô muito ofendida. É sério. Nah. Gostei. Não vou mentir. Vá manda mais. Estou-me quase a vir. Foda. Foda. Foda o mal. Vem aqui ao covil. Começa a chegar-se no sofá. Tenta beijar-me e eu chego-a para lá. Tão. Tais-me a dar um fora? Não. Mas queria ver o filme agora. Tão. Beija. Desliga a TV. Não. Isto tem oito review no IMDB. Outdate. Chego lá. Nem reconheço. Clickbait. Cara diferente e acima do peso. Enganado pelos frutos. Não é fixe. Sempre fui burlado. Isto é que é de fixe. Diz-te não bebe álcool que a ganda seca. Tá sempre no móvel. Mas tem a boca aberta. Não tem maneiras à mesa. Mas tem boas mamas fazia na mesma. Até que me pergunto ao signo. Nem me digno. Nem consigo disfarçar. Jesus Christ. Olha. Isto não vai funcionar. Nice. Relação estável ficou no passado. Agora está solteiro de volta ao mercado. Com aquela cara de armada em escravidão. Que é que a Mafalda está a fazer uma cena com isto na cabeça? Sem dar cabaça sozinho. Filhos de homens. Verdade. Qual deles? André. Queres ir beber um copo a algum lado? Vou só pedir a conta ao empregado. É a continha aquele gesto com a mão. Queres dividir? Nota o tensão dividir. Pensava que eras cavalheiro. E um cavalheiro por supõe em ter dinheiro. Não. Mas é uma questão de ser gentil. Então mas não tinhas feminista no teu perfil? Sim. Mas o que é que isso tem a ver com a situação? Vamos lá então. Então. Tem tudo a ver porque isto são resquícios. Segundo as mulheres não eram independentes. E que não eram as pessoas do patriarcado que ecoam até aos dias de hoje. No machismo continua latente. Centro de coisa. Não se pode ser feminista. Só para o que se tira por vento. E para entrar em discotecas de borda. Que beber à pala. Dá jeito. Já não vos interessa. São objectificadas. E vos olham para o peito. E o pacácio não precisa ser porquê. Primeiro homem quando faz isso. Isso não é para ser cavalheira. É para que acha que aumenta as probabilidades de irem para a cama. E vocês sabem disso. Não se importam. Ninguém reclama. Mas pelo menos fazias aquela dança de fingir. Querias dividir só para dar um bom ar. E ainda por cima eu comi Bitoque. Tu comeste camarão. Rachar ao meio já é um favor não. Já no outro dia fui jantar com uma mulher que se esqueceu da carteira. Mas qual é a mulher que se esquece da carteira e da mala quando vai num date. No way. Ainda por cima essa técnica hoje nem faz sentido. Por causa do MB way. Mas bem. Usas o Tinder para jantar à pala. Isso que maravilha. Se correr bem ótimo. Se correr mal tivesse um jantar de bordo. Não está bem filha. És fina. Oh Guilherme. Eu vou-me embora. Convidaste-me para isto. Pois pá. Aqui dizer mal das mulheres. Uma é dos signos. É porque é vegan. Tens a cara esquisita. Tens-te contentar com o que tens. Tipo. Não podes ser esquisito com essa cara. Esse cabelo de albino. Tens-te aqui todo renegado. Estou farta disto pá. Vão-me embora. Oh meu Deus, bro. Muito bom. Caraças, pá. Sim senhor. Very nice. Very nice. Este gajo está com o projeto do Caraças, meu. Muito fixe. E bacana ele ter convidado a uma fala. Acho que sim. Acho que é uma cena que faz sentido aqui. Very nice, man. Very nice. Muito bom, pá.